Vídeos que circulam nas redes sociais chinesas mostram clientes em pânico empurrando seguranças em uma loja de departamento em Xangai, na China. A confusão aconteceu no último sábado, após o sistema de som anunciar que o shopping onde estavam seria fechado devido ao rastreamento de pessoas que tiveram contato com a doença. Segundo a BBC, a motivação para o fechamento foi que a loja recebeu uma pessoa que teve contato com uma criança de 6 anos infectada por Covid-19. Ainda não há informações de quantas pessoas estavam na loja no momento, mas, segundo o jornal local, cerca de 400 pessoas foram rastreadas e requisitadas a realizarem um teste PCR. Todas as pessoas foram obrigadas a ficar em quarentena por dois dias em suas casas e serão monitoradas pelo governo durante cinco dias. Tchau. 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 Tchau.